Fala Suzoito, tudo beleza? Aqui quem está falando é Thiago Franca, estamos começando mais um carro vlog. Hoje estou aqui trazendo mais um vídeo bacana para você, que tem Peugeot 206, 207. Esse vídeo tem novamente relação com o carro falhar. Mais especificamente, o carro começou a falhar depois de pegar uma chuva intensa ou não, ou você lavou o carro e se percebeu que o seu carro começou a ficar fraco. Recentemente, se você olhar nos vídeos anteriores, eu acabei realmente postando um vídeo falando sobre o carro começar a falhar, após esse tipo de situação, molhou ali, ele começou a ficar estranho. Sendo mais específico, eu quero falar da caixa de ressonância. O que é essa caixa de ressonância? Essa caixa de ressonância fica embaixo da caixa do filtro de ar, que dá para o motor do carro, e ela é responsável por receber o ar frio, que é para dar lá na caixa do filtro de ar, e do filtro de ar vai cair lá dentro do motor. Existem situações que essa caixa pode acumular água, seja por um problema de infiltração, seja por um trincado, ou seja por falta de vedação, acontece também, às vezes molhou muito mesmo, chuva intensa faz com que a água vá parar ali dentro, e essa água ali dentro pode ser com que venha encharcar o filtro de ar, caso você utilize um filtro de algodão, que é muito comum as pessoas utilizarem filtro de algodão. Então, o objetivo do vídeo de hoje é mostrar para vocês, que pode acontecer sim essa situação de ficar água parada ali na caixa de ressonância, vou mostrar para vocês onde fica a caixa de ressonância, e o intuito desse vídeo é mostrar para vocês, como que vocês conseguem retirar essa caixa de ressonância, para eventualmente tentar fazer algum reparo, ou mesmo trocar ela. Então agora eu vou lá na frente do capô do carro, mostrar para vocês onde fica essa caixa de ressonância. Vem comigo! Já estamos aqui na frente do carro, soltei essa abraçadeira da mangueira do corpo de borboleta, essa aqui é a caixa do filtro de ar, então a gente precisa retirar essa caixa do filtro de ar. Então, puxou aqui para cima, ela é de encaixe, e aí você tirando ela, você consegue ter visão da caixa de ressonância, tá? Essa caixa de ressonância é uma peça que vai ali para baixo, vira para cá e fica aqui na frente do parabarro, tá? Então, para a gente conseguir ter acesso a ela, a gente precisa sentar basicamente ali do lado da roda, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega nela. Está sentado aqui do lado do paralamas do carro, aqui do lado da roda. No meu caso em específico, eu só tenho um parafuso aqui do parabarro segurando, e você consegue soltar ele com uma chave de boca, uma chave combinada de 10mm. Vai também ter uma presilha aqui que segura o parabarro em cima. Por fim, aqui embaixo você vai precisar de uma chave T20 Torx, tá? Aqui, ó, desse tamanzinho, certo? Então vamos tirar esse parafuso de 10mm primeiro, só tirar um pouco puxando para o lado, e aí você consegue tirar com a mão mesmo, né? Pimba, está na mão. Você vem aqui e puxa essa presilha aqui de cima, guarda ela que você não pode perder, certo? Essa presilha é muito importante. Agora eu vou posicionar a câmera aqui, para mostrar para vocês que você só precisa tirar esse parafuso Torx, tá? Já consegui tirar aqui, certo? Pegando aqui a câmera na minha mão, eu consigo tirar o parabarro, e aqui você já consegue enxergar onde está essa caixa de ressonância. Eu vou virar o pneu aqui para o lado, para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Vem comigo. Então aqui dentro, ó, Funciona o carro, vira aqui o volante, e a gente já pode desligar. O ar está lá. Descendo aqui novamente, parabarro aqui, ó, o parabarro pode sair da nossa frente, e aí você consegue ver aonde está a danada da caixa de ressonância. Aqui dentro pode ficar água, e pode fazer com que o seu carro venha a falhar. Se você vir aqui, e perceber que já tem água aqui, já quer dizer que tem bastante água dentro dessa caixa de ressonância, e você precisa retirar ela, para eventualmente fazer um reparo, e trocar ela para o seu carro parar de ficar sugando água, encharcando o seu filtro de ar. Voltando aqui para baixo, você pode optar por tirar essa abraçadeira, e deixar a mangueira de sucção de ar, que ela vem até aqui em cima, e você já consegue tirar a caixa de ressonância. Mas pode ser também que esteja entrando água por essa mangueira aqui mesmo. Mas eu quero tirar por completo, e mostrar para vocês essa caixa de ressonância. Então, ó, aqui em cima, eu não sei se vocês vão enxergar bem, tem um encaixe, ó, que você só basta subir aqui, que já vai soltar desse encaixe. Você puxa essa mangueira, ignorem a sujeira, tá? Já está meio caminho andado para tirar, e aí você consegue deslizar a caixa indo para frente, ó. Você consegue ver que ali, ó, ela já saiu. Termina de tirar aqui do tudo de ar, vamos dizer por assim, né? E com isso você tem a sua caixa de ressonância em mãos, ó. Como já pegou uma chuva braba, e eu estava mexendo com o sistema de arrefecimento do carro, já acabou juntando uma aguinha ali, eu acho que eu acabei derrubando sem querer. Então pode ser com que o seu caso tenha um pouquinho de água, e senão eu venho acarretar tanto, ó. Inclusive aqui, já tentaram fazer um reparo, acho que com silicone mesmo, eu não sei, com algum tipo de cola. E isso acaba resolvendo sim, tá? Quando o dano não é tão grave na caixa de ressonância. Então você pode optar por trocar essa peça, ou mesmo fazer esse reparo, esse tipo de reparo com silicone, que normalmente acaba trincando aqui nessas bordas, tá vendo? E aí você vai ver que vai ter água aqui dentro, ó, olha só. Tá vendo? Essa água aqui acaba parando no seu filtro de ar, né? Acaba encharcando e atrapalhando aí a performance, desenvolvimento de velocidade do carro. Para você recolocar é muito simples. Vamos supor que você conseguiu fazer todo o reparo, você pegou uma outra caixa de ressonância, se você já terminou de fazer o reparo, você precisa recolocar. É muito simples. Basta você virar aqui a posição da peça do jeito que deveria estar, encaixa por aqui, ó. Basta você posicionar a mangueira de ar aqui, certinho. Vira aqui. E para ficar certo, a sua caixa de ressonância tem que encaixar ali naquele garfo ali de metal, ó. Que eu vou ali agora para a senhora mostrar para vocês. O garfo em questão que eu estou mostrando para vocês é esse aqui, ó. Então o que eu vou fazer agora, né? Como está difícil fazer com uma mão só, eu vou encaixar a minha caixa de ressonância de volta no lugar. Opa, estou conseguindo, ó. E vou encaixar tudo direitinho onde deveria estar. Rapidinho. Segue o corte. Caixa de ressonância já posicionada aqui no desenvolvimento do vídeo, eu acabei esquecendo de mencionar. Mas eu não sei se você percebeu. A caixa de ressonância aqui na mangueira dela que entra ao ar, ela possui duas travas que encaixam em uma espécie de suporte que vai aqui perto da alma do carro. Então são dois ganchos que ajudam a deixá-la bem presa, tá? Então fique esperto para você não estragar essas duas travas aqui. Então encaixou aqui, encaixou ali na frente, encaixou ali em cima, encaixou lá, você consegue prender adequadamente a sua caixa de ressonância. Para fechar é muito simples. Basta você pegar o seu parabarro, me desculpe aí o carro do gás, né? posiciona aqui onde deveria posicionar, tá vendo? Tem um encaixe aqui onde entra no para-choque do carro. Encaixa aqui embaixo também. Para finalizar, basta você fechar o parabarro, certo? Aqui nessa parte. Logo, logo eu vou ali para dentro do carro. Vou fechar tudo onde tem que fechar e terminar de mostrar para vocês o fechamento do carro. Parafuso de 10 ali, presilha ali, parafuso T20 aqui, tudo fechado. Vindo aqui no cofre do motor, caixa de ressonância no lugar, pegou a caixa do filtro de ar, coloca no suporte dela, arruma a mangueira de ar, encaixou certinho, alinhado, clicou no suporte, encaixou a mangueira, fecha e terminou por aqui. Está mostrado como que se faz a manutenção ou troca da caixa de ressonância. Eu vou voltar lá para dentro do carro para finalizar o conteúdo para vocês. Muito bem, estou aqui dentro do carro só para terminar de finalizar o conteúdo para vocês. Eu até dei uma corridinha porque está começando a garoar. Então, para terminar, está aí mostrado para vocês como é que faz para retirar, fazer uma manutenção simples ali, mostrei para vocês onde normalmente tem um dano ali e vem a trincar, quebrar, sei lá, de alguma maneira, vai conseguir infiltrar água ali na caixa de ressonância, vai dar problema, vai fraquejar o seu carro. Então, está aí possivelmente a dor de cabeça que você está tendo aí no seu carro. Você já pode vir a economizar uma bela grana evitando de levar no mecânico. Antes de fechar o conteúdo, eu gostaria de agradecer muito se você é triste de ter aqui. Deixa seu like, deixe seu comentário, participe da maneira que você puder. Diz aí na seção de comentários o que você achou, se realmente é fácil ou não de você fazer ali a troca ou uma manutenção na caixa de ressonância que eu vou fazer o possível para te responder. Eu também gostaria de pedir para você me seguir lá no Instagram, arroba canal francamente. Eu quero que você participe do crescimento da rede social do canal e demais é isso. O Franco vai indo nessa. Valeu, um abraço e tchau, moleque. Tchau. Tchau.